Na VETA, na VETA, na VETA, na VARA E TÃO NOVE Tô uma encaixada, bem botada, tá botado Encaixada, ele pô, volta pra botada Encaixada, muito brabo, depois volta pra botada Tu fica enlouquecido, depois da tu conversa braba Tô uma encaixada, bem botada, tá botada Encaixada, ele pô, volta pra botada Encaixada, muito brabo, depois volta pra botada